Estão no neve, na que o인가 foro se pode ver. Pra mim ele ver,没有 e ariba em bar. Esa envy está a cantar e fumar como o siereu. Vem, vem. Não é que eu, se me derrô, trato e confuelo, não sei, mulher e irmão E como quisieras confiar, a poder respeitar a seu lado Claro, que eu não quero a meu lado, eu sei que é a drama, por coisas do passado Não é como cascarlo, esse já está escrito, disse que para o lado Não é que eu, se me derrô, não sei como te explico Puedes pedirme loa, pero não corre a minha acción, nunca diré que é um cabrón Eu tenho solução, desde que não te tenho, aunque também desvindo por favor e bairro Com uma e com outra, não mate isso em sua boca A veces só me cantando em estúdio e na troca, disse que é essa louca Não sei como eu existo, disse que é o que perdiste, para que o amor não existe Outro se desviste, como eu lato visto, te mandei um mensagem e me deixaste sem visto E para que insisto, se já está decidido, se acaba de subir Porque eu sei como ninguém te cuidar e eles esses até quíder Emั 5000 tempos eu te cuidar, como eu lato visto Esci searches a roça para que o quanto te pises Bebe... Esta que te dé Även... B Ora sim como se bebe que não se foi bebida E eu não sei poder Não quero ouvir a minha alma se já não vou acessar para cantar e fumar como sempre. Bebe! É para que eu se te quero. Canto e não posso. Não ser mulheriego. E como eu quisermos, e eu tentei a poder despertar em casa. Con ganas fumando marijuana, mi drama recupera outra dama. Mi duete tener cumprante, Conocer para despedir e perderte. Porque tem porque eu quero que a é minha alma. Minha alma se afuera de tu nalgar, Tu nalgar se afuera para eu. Minha alma se afuera de tus ojos e tus ojos e tus nalgas, Eu os vivo por aqui, por isso eu perdi. A mim não é sem mirar, a sentir sem sentir Por isso eu perdi, por isso eu perdi Por isso eu aprendi, o que é que não te vi Porque eu sempre vi Eu te vi bailando, e não era contigo Eu te vi bailando, e era só meu amigo E para que te diga que te quis ser um chico Que nunca arrepentí, aunque sim, sim, não vivo Que é meu motivo, que te vea um suspiro Que por ti respiro, que tu luz me guia Que desde ese dia te recordaria Mi vida vacía, mi vida vacía Desde ese dia, pensava que era um ego Pero não ia ser um